Gente, mas como tá bonito esse vídeo, que maravilha, olha só que maravilha, esse aqui tá perfeito Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham aqui os vídeos do canal Meu Interior Minha Vida Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso ter a companhia de vocês aqui E também um prazer enorme gravar com essas duas pessoas maravilhosas aqui Que são a Dona Sandra e a Alessandra Duas excelentes profissionais, duas crocheteiras de mão cheia Como é que tá Dona Sandra? Tudo bem Tá tudo bom né? Dona Alessandra, Dona Sandra e Alessandra Pessoal, eu confundo aqui porque os nomes são muito parecidos Tá tudo bem Alessandra? Tudo ótimo Que maravilha, pois muito bom meus amigos Antes da gente começar a mostrar essas peças aqui da Dona Sandra e da Alessandra Eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal Que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like, deixe o seu comentário Compartilhe também os nossos vídeos Pessoal, tem um botãozão aqui embaixo Antes era vermelho, mas me parece que teve uma atualização Eu acho que agora esse botão não é mais vermelho Mas tem um botãozão aqui embaixo com o nome escrito INSCREVAS Você vai lá, se inscreva no nosso canal Ative também o sininho das notificações, viu? Não paga nada, é de graça, é rápido demais E também não esqueçam de seguir a Alessandra no Instagram Isso É crochetando É crochetando com amor 70 Olha só Então vou deixar o link aqui também, viu? No Instagram da Alessandra Bem como o contato dela também Pra quem quiser encomendar Ficar à vontade, conversar com ela, bater um papo Quiser pegar umas dicas de crochê também Ela também dá umas dicas bacanas E é isso aí meus amigos Vamos começar a mostrar as peças, né? Vamos lá Alessandra, você... Eu já vi aqui pessoal, vocês ainda não viram Mas eu já vi aqui que tem muita novidade, viu? Tem uns vestidos bonitos Tem aquela saia que a dona Sandra já estava fazendo No vídeo passado Que já está quase finalizada Vestido de criança Tapete Soplar Tem muita coisa bacana Então vamos começar Que... É muita coisa A gente tem que mostrar todas aqui pra vocês E mostrar todos os detalhes Então vamos começar aqui Alessandra, você vai começar com o que hoje? Ó, vou começar mostrando Aqui, esses porta guardanapos Porta guardanapos Parece uma coroazinha, né Alessandra? É, na verdade ela é uma... É uma flor Nossa, que maravilha Minha gente, mas nessa cor dourada Tá muito bonito Tá muito interessante É um porta guardanapo Isso Muito bacana São quatro Quatro porta guardanapos Que me parece Que faz parte desse jogo aí, é Alessandra? Isso Pra acompanhar esse kit, ó Um kit Soplar Minha gente Mas como é... Como tá bonito esse kit aqui, ó Uma combinação perfeita Viu? Do preto com o dourado Tamanho também Não é muito grande Tamanho bacana Que ele se adequa... É o tamanho do prato maior Isso Que ele se adequa direitinho, né Né, Alessandra? Numa mesa pequena Numa mesa grande Isso Se encaixa perfeitamente E esse conjunto É encomenda? É, esse aqui já tem dono Esse aqui é só... Tá só esperando Entregar pra ela Finalizar Já tá praticamente finalizado, né? Já Tá bom Uhum E pra onde é, Alessandra? Esse aí? Esse aqui é pra... É pra cá mesmo Pra cidade Pra cidade de Esperantina As encomendas aqui também Na nossa cidade São quatro Agradecer aqui ao nosso povo Esperantinense Que faz encomenda aqui com Com a dona Sandra E com a Alessandra Que são excelentes profissionais Quatro do mesmo tamanho Da mesma cor Uhum Aí vai acompanhá-lo Aí acompanha quatro Isso Guarda-nato assim também, né? Os quatro guarda-nato Maravilha Esse aqui é o modelo Que ela... Que ela escolheu Que maravilha O modelo e a cor Que a cliente escolheu São esses Pois muito bem Vamos pra frente Pode ir colocando aqui De lado Me dê que eu vou segurando aqui Os aqui tem mais É um kit de banheiro Kit de banheiro São quantas peças? Quatro Olha só como tá bonito A dona Alessandra pode pegar Bem do lado Pra ajudar ali Mostrar direitinho Esse aqui é o da Da tampa do vaso Já já nós vamos ver O que a dona Sandra Tá fazendo Mas é sempre um É uma surpresa É sempre uma coisa Muito bonita Que ela faz aqui Aqui ó A parte de trás Nossa Que maravilha É bem grande Né Alessandra? É Da tampa Essa é a da tampa Isso Esse aqui é o da tampa Aí o modelo lá Vai pedir o quadrado Pra poder dar certo O modelo lá do vaso É Cada um tem um Aí esse aqui ó Da caixa focoada Da caixinha Com o detalhe da flor A flor com As folhazinhas verde E o branco Tá muito bonito A combinação de cores Perfeita viu Bacana mesmo São quatro São quatro peças Peças Aí esse aqui ó Pra colocar Nossa Quem tem um banheirão Espaçoso grande Pra colocar umas peças Dessa aqui Fica um luxo Viu Fica muito bonito É Também Não tiver Criança Porque criança Aí aqui ó Pra colocar Na porta Ou então No pé da pia Isso Pé da pia Ou no pé da porta Fica muito bacana Tá muito bonito Viu Alessandra Show de bola Maravilhoso mesmo O kit Com quatro peças Eu fico impressionado Como essa Essa dupla aqui Trabalha rápido Eu mandei mensagem Pra ela Dizendo que já tava No ponto Ela mais já Ela ficou impressionada Mulher mais Vitor rápido Esse aqui eu fiz Em dois dias Pois é Tem Tem menos de um mês Que a gente fez um vídeo Aqui com Com a dona Sandra E a Alessandra Inclusive pessoal O maior sucesso Viu Um vídeo que estourou Fora do país até E É verdade Teve muito alcance Inclusive a gente bateu É Os mil seguidores Lá no Instagram Olha que maravilha Muita gente nova Lá no Instagram Quem ainda não É Seguidor nosso Lá da loja Crochetando com a moça 70 Pode estar indo lá Seguir nossa página Conhecer nossos trabalhos Muito bom Às vezes a pessoa Não pode comprar Mas você pode ir lá Seguir a loja Curtir Comentar Compartilhar Com outras pessoas E nosso trabalho Que já está ajudando Para outras pessoas Mais longe Isso Quem não puder comprar Mas compartilhando Curtindo Mostrando para as amigas Já está ajudando Com certeza Já ajudou bastante E a gente agradece De coração Pois vamos para a frente Muito seguidor novo Graças a Deus Maravilha Muita gente nova Aí a gente vai postando Nosso trabalho Tem muita coisa ainda Para postar Viu Vamos lá Deixar Inclusive você tira Todas as fotos Desses trabalhos Tudinho E posta lá Todos os trabalhos Que a gente está fazendo Eu estou tirando as fotos Fazendo os vídeos E coloca lá E aí a gente vai postando Aos poucos Que já é uma É uma Tipo um Fica lá uma Amorcha Né? Dos modelos Isso Também para divulgar Um catálogo Que a gente já fez É uma forma De ter um catálogo Pois muito bom Pois vamos para a frente Você tem mais peças Tem Daqui a pouquinho Não vou revelar ainda Daqui a pouquinho Nós vamos Perguntar A dona Sandra O que ela está fazendo ali Que está bonito Viu De longe Que dá para ver Esse aqui Tem que ter em pé Ah esse aqui Aquele tamanho de mesa Que eu mostrei Só a metade Olha Agora ele finalizado Levanta aí Pode Pode Isso Para levantar aí Agora está concluído Eita Mas é grande Agora está todo concluído É uma flor Zona bem grande Pessoal Que maravilha Essa É para uma mesa de Esse aqui Ele fica Fica ótimo Uma mesa de Seis cadeiras Oito cadeiras Fica perfeito Que maravilha Alessandra Quase uma toalha É bem grande 1,60m Nossa Deixa eu ver aqui os detalhes Um pouco mais de 1,60m Olha só pessoal Aqui é uma flor No centro Bem bonita Essa linha aqui É linha fina Não é barbante É linha fina É linha fina Uma peça Muito grande mesmo Entendeu Já está dando Isso Dá para perceber Bem grande Bem grande E Alessandra Vocês fazem toalha Também né Faz Inclusive Eu estou com um modelo Lijar para fazer Ainda não está feito Não Mas quando estiver feito Eu vou mostrar Maravilha Maravilha Porque toalha É muito procurada Também Pois está lindo demais Maravilhoso Ficou maior do que eu Ficou Mais de 1,60m Eita Você está de parabéns Está muito bonito O caminho de mesa E Agora vamos para as peças De roupa né Isso Vamos começar mostrando Começando pelas Criancinhas Muito bom Dona Sandra segura um E você segura o outro A gente vai mostrar aqui Em tempo real Pessoal São dois modelos São dois vestidos Isso São dois vestidos Aqui ó No caso vai mudar Só a cor Porque o modelo é igual Isso Isso Eu ia dizer dois vestidos São dois vestidos No mesmo modelo Pessoal Isso Olha só que maravilha Esse aqui é o rosa Não perguntei Esse aqui é encomenda Alessandra Esse rosa é O rosa Ele já encomenda Esse outro Amarelinho creme Ele está disponível Olha o detalhe das pérolas Pessoal Olha um excelente presente Agora para o final do ano Presente de natal Com certeza Criança Quem tem um afilhado Uma afilhada Isso aqui está disponível Está disponível Esse aqui ó Você tem uma afilhada Pense em uma peça bacana Para dar um presente Uma peça de crochê Muito lindo mesmo Dois modelos Ou melhor Dois vestidos No mesmo modelo Só muda as cores Então muda a cor Perfeito Perfeito Está muito bonito Vê Alessandra Então esse aqui Vai para onde Alessandra? Esse aqui vai para um povoadozinho Aqui próximo Aqui próximo né Também Muito bem Pois muito bom Vamos ver o que tem mais Aí eu esqueci de falar Sim Esse caminho de mesa aqui Ele vai para fora do país Nossa que maravilha Ele vai para a França Para a França Está vendo pessoal O trabalho da dona Sandra Que saindo Diretamente Da região norte Do estado do Piauí Para a França Vai para longe Pois vamos ver Da outra vez Pessoal Dona Sandra Estava começando Outro vídeo Quem não assistiu Outro vídeo Pode ir lá No outro vídeo Vou até deixar o link Aqui embaixo Na descrição Outro vídeo Que a gente fez com elas Ela estava começando Essa saia Estava bem exatamente Nessa partezinha Aqui de cima Só tinha umas Cinco carreiras no máximo E olha só Como está bonito Ainda não está Com a comida Lindo Maravilhoso Isso aqui E não finalizou ainda Não está com a comida Ainda não Falta o que Ainda falta Essa parte Pena aqui Essa XSquare Bem aqui Ah sim Mas embaixo Vai ter outro bico Ou é só esse mesmo Não A finalização É com a XSquare As flores Ah sim Esses aqui Vai para baixo É isso Vai ter mais Vai ter algumas carreiras Daqui E aí depois Boto esse daqui Estou entendendo A saia lá Vai ficar longa mesmo Lá no pé É muito grande mesmo Viu É Para quem gosta De uma saia Bem mais Comportada É uma linda opção Para usar aí No final do ano No Natal No virada de ano Virada de ano Pessoal Para usar o branco Para atrair Coisas boas Com certeza E está encomendada Essa aí Está Essa daqui Já está encomida Para finalizar Até agora No começo De dezembro É para outro estado Ou é para Esse daqui É Pará Pará Muito bom Aqui O trabalho Da dona Sandra Chegando Em outros estados No caso Aqui no Pará Que maravilha Você não lembra O nome da pessoa Que comentou não Né É a dona Rizalva Rizalva Pois um grande abraço Para você Viu dona Rizalva Continue aqui Assistindo nossos vídeos E fazendo suas encomendas Aqui com nós E aqui Você vai Se surpreender Com a qualidade Do trabalho Da Da dona Sandra Mais a Alessandra Pois vamos continuar Temos mais Pode colocar aí Já ir posicionando E vem mais uma peça Maravilhosa Modelo Modelo novo Esse aqui é novo Esse aqui foi o primeiro Desse modelo Que a gente fez Exclusive Que maravilha Não havia sido apresentado Agora me surpreendo mesmo É sério Com a velocidade Com que vocês trabalham É incrível Não tem um mês ainda Que a gente gravou aquele vídeo O último Não tem não Não tem não E eles conseguiram fazer Olha só Essa peça aqui Que é exclusiva Tava começada já ou não? Tava Tava começada Ah tava né Tava Mas de qualquer forma É muito serviço Eu passo um pouquinho De um Um pouquinho De outro Ah Para ir adiantando Tudo ao mesmo tempo Que maravilha Pois então vamos Para os detalhes aqui O vestido bem comportado É bem social Dá para usar Em qualquer ocasião De manzinha Viu A cor também Dá para usar Em qualquer ocasião Ou dia Ou noite Essa cor é quase Um bege É um creme É creme Olha só Os detalhes aqui embaixo Pessoal Como tá bonito Deixa eu ver aqui Mais de perto Lindo mesmo Viu Maravilhoso E aqui Ele já tá forrado Né? Tá Tá forrado Nossa E eu tava olhando aqui Pensando que não tava forrado A mesma cor do manequim É Mas já tem o forro aqui Pessoal Eu não tinha nem observado Que maravilha O cor da pele Minha sorrada Mas você Esse daqui já tem Já tem a dona dele Já tem também, né? Esse aqui vai pro Rio de Janeiro Gente Olha só que maravilha Rio de Janeiro Um abraço a todos Os nossos inscritos Do Rio de Janeiro Muito bacana mesmo Elisandra E o modelo É as pessoas que mandam, né? Isso Esse aqui foi o modelo Que ela mandou Ela mandou uma foto E disse Mulher faz Eu quero um vestido perfeito Pois esse aqui tá perfeito Esse aqui a gente conseguiu fazer Só pela foto Que maravilha Fico impressionada É muito talento Parabéns, dona Sandra Obrigada E Alissandra Parabéns mesmo Pois muito bom Então essa é a última peça, né? É Pra fechar com chave de ouro Uma peça maravilhosa Vestido muito lindo Vou explicar o que eu tô fazendo E agora por último Vamos Saber que peça Que a dona Sandra Tá fazendo Mas só que não é tão surpresa Porque esse aqui já é Já tem vários feitos Com esse mesmo modelo, né? Tem, né? Tem Mas aí o que é? Um vestido? É o vestido É igual aquele amarelo Do outro vídeo Que já foi feito Ah, sim Mas ele parece ser menor As pessoas gostam muito Desse modelo Eu tenho feito vários dele Ah, bom Não, eu que não tô entendendo É porque começa de cima, né? É Aqui, ó Começa da cintura Aí vai fazendo a parte da saia Aí depois vai fazer a parte do corpinho Aqui porque eu fiquei sem paciência Aí eu deixei de fazer embaixo Pra fazer em cima logo Pois é Pois é um vestido, pessoal Mas ela tá bem caminhada aqui, viu? É o modelo do amarelo Sei E daquele outro rosinha Que foi feito no outro vídeo Sim, que a gente mostrou A dona Sandra é muito talento Inclusive a dona dele Já disse que tá bem ansiosa Pra ver o vestido Aqueles que amam crochê Que maravilha E aí ela já tá ansiosa Pra usar o vestido dela E a gente tá aqui cuidando A pessoa gosta muito desse modelo Eu tenho feito muito o modelo dele Pois é Não, aí pede As pessoas É porque é muito bonito mesmo Esse aí foi um modelo Que arrasou mesmo Viu? Foi velho E aí o cliente manda A gente só tem que obedecer É, com certeza E esse aí é a encomenda, né? Tá pra onde é? Esse aqui vai pra São Luís São Luís Que maravilha Aqui no nosso estado vizinho São Luís de Maranhão Vizinho aqui é o nosso estado do Piauí Pois muito bom, pessoal Muito bom, viu? Muita peça bonita Dona Sandra e Alessandra de parabéns Viu? É É sempre nos surpreendendo Só coisa maravilhosa mesmo Pois é isso aí, meus amigos Nós já estamos finalizando Mais um vídeo aqui para o canal Meu Interior, Minha Vida Com a dona Sandra e Alessandra Que aqui são mãe e filhas Né? Duas excelentes profissionais E... Ó, muita peça linda Maravilhosa Trabalho muito rápido As meninas aqui Trabalham muito rápido E tem muita qualidade, viu? Então quem tiver interesse aqui É só entrar em contato com a Alessandra Que eu vou deixar o Instagram dela aqui E também o número do WhatsApp dela No primeiro comentário do vídeo Pois é isso aí, Alessandra Mande um abraço aí para as pessoas Para as suas inscritas Fique à vontade E o espaço é todo seu Pois é, pessoal Essas foram as peças de hoje E quem ainda não é seguidor nosso Lá da loja É... Crochetando com amor 70 Pode ser que nessa semana agora A gente consiga também bater os 2 mil Quem sabe, né? Eita, que maravilha Na semana aí do meu aniversário Quem sabe eu não ganho esse... Presente Esse presente, né? Maravilha Contamos com vocês, meus amigos Vamos lá bater a meta dos 2 mil 2 mil inscritos Né? E... É só isso mesmo, Alessandra? Alessandra Tem alguém especial Que você queira mandar um abraço? Um abraço para todo mundo Um abraço para a Dona Maria Lá da Bahia Que ela é uma amigona Deixa eu ver Se eu me lembro mais A Dona Socorro Lá de Valerí Pronto Dona Socorro Um abraço para ela É muita gente, né, Alessandra? É muita gente Pois é isso aí, meus amigos Sintam-se todos abraçados Aqui pela Alessandra Pois muito bom, Dona Sandra Mande um abraço também Fica à vontade Você pode falar, agradecer Eu também mando um abraço Para todos que compartilharam Que estão assistindo nossos vídeos Isso Tenho muito a agradecer Que Deus abençoe a cada um Maravilha, isso mesmo Dando muita paz Muita saúde Muita sabedoria Importantíssimo, é Deus abençoe a cada um Maravilha Muito obrigado, Dona Sandra Muito obrigado, Alessandra Aqui pelo Mostro Um abraço também Para a Dona Kátia Lá Que está lá em Paris Assistindo nossos vídeos Inclusive Esse caminho de mesa dela Que maravilha, Dona Kátia Olha só que maravilha Na Paris Na França Nosso trabalho aqui da Alessandra Indo para a Europa Que coisa boa Pois é isso aí, meus amigos Muito obrigado A todos vocês que assistiram Aqui esse vídeo até o final Não se esqueçam de se inscrever No nosso canal Deixar o seu like Deixar o seu comentário Compartilhar os nossos vídeos Também Pois muito bom Então Você quer mandar um abraço A mais alguém Pode ficar à vontade Ainda dá tempo Um abraço aí Para a Dona Margarete Lá em São Paulo Dona Margarete Que sois a vida dela Grandemente Isso, Dona Margarete Não podemos esquecer Exatamente Um grande abraço Pois um grande abraço Para você também Dona Margarete Aqui para finalizar E é isso aí Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau